Bom, boa tarde, pessoal. Aécio, essa reunião começou uma conversa em Brasília, onde o Tadeu e vários outros deputados ao nosso lado esperávamos encontrar aqui em São Paulo com 20, 30 principais lideranças do nosso Estado e está terminando assim, com 50 prefeitos presentes, pré-candidatos a deputados estaduais, pré-candidatos a deputados federais, com o conjunto da representação dos democratas de São Paulo. Isso não é por acaso, é porque a coerência, o passado e principalmente o futuro nos traz todos aqui para abraçá-lo ao lado do nosso grande amigo, o governador Geraldo Almeida. Os democratas têm uma história de serviços prestados a esse país ao lado do PSDB. No governo Fernando Henrique, as grandes transformações foram feitas e que o brasileiro de São Paulo ou dos quatro cantos do país foi usufruir desse desenvolvimento nos últimos anos. Mas agora é a hora novamente de colocar a casa em ordem. E é isso que o Democratas espera, ao lado do PSDB, fazê-lo a partir do ano que vem. Por isso se sinta abraçado. Nós que admiramos a sua história de vida e nós que temos, ao lado do nosso grande líder em São Paulo, o governador Geraldo Almeida, serviços prestados a esse Estado e a esse país. E ao lado dele, com toda certeza, continuaremos trabalhando em benefício de São Paulo, ajudando o Brasil. Por isso a festa é do Democratas, mas também é do PSDB. O nosso grande parceiro. E aqui eu poderia discorrer horas e horas falando da história de cada um do Democratas com o PSDB de São Paulo. Mas a festa é para recebê-los, para abraçá-los e para dizer o futuro do Brasil está aqui em cima nesse momento. Muito obrigado. Obrigado.